Olá turma, hoje veremos sequências das operações aritméticas. Bem, de início nós temos que explicar primeiro essas regrinhas aqui à esquerda, ok? Então, elas são fundamentais para você fazer de maneira correta, ok? Então, nós iniciamos primeiro com os parentes, nós temos que remover os parentes, depois os colchetes e depois as chaves, certo? Feito isso, como está aqui nesse exemplo, nós partimos para cá. Primeiro nós fazemos a potência, depois o radical, depois as operações com multiplicação ou divisão e finalmente com soma ou subtração, adição ou subtração, ok? Vamos nesse exemplo, aqui nós temos dois, certo? Dois mais três vezes cinco, igual a quanto? Então, aqui não tem mais parênteses, ok? Não tem mais colchetes, não tem mais chave, aí tem potência? Não. Tem multiplicação? Tem. Então é o primeiro. Então, fazemos o seguinte, dois mais três vezes cinco, quinze. Então, resposta final, dois mais quinze, dezessete. Dezessete, só isso, beleza? Nesse outro exemplo, nós temos aqui, abre parênteses, dois elevado a dois, mais três, mais três, fecha parênteses, mais quatro. Então, o parênteses está indicando aqui que devemos começar por ele, ok? Mas antes, nós temos que fazer essas operações aqui dentro dele. Aqui é um conjunto de números, não é? Então, aqui nós temos a potência e nós temos aqui a soma. Primeiro, a potência, como mostra a regra. Então, colocamos aqui, dois elevado a dois, é dois vezes dois, que dá quatro, mais três, mais quatro, igual, bom, quatro e três, sete, 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 mais quatro, quatro e sete, resposta final, onze, moleza. Nesse outro exemplo, nós temos aqui, seis, mais, quatro, mais, menos dois elevado ao quadrado, mais um elevado ao quadrado. Então, vamos retirar quem? Primeiro, os parênteses. Claro, seis, bom, então, aqui, esse parênteses está indicando que está multiplicando esse sinal. Então, o sinal do quatro é mais, mais, com mais, dá mais. Então, mais quatro, certo? Bom, aqui nós temos que fazer aqui a operação aqui dentro. Então, menos dois ao quadrado, menos, menos dois ao quadrado é menos dois vezes menos dois. Então, menos com menos dá mais, dois vezes dois, quatro, ok? Quatro. No primeiro momento, vamos habituar, colocar, não tem pressa, e tirar os parênteses, para, às vezes, pode haver uma confusãozinha aqui do sinal. Mais, mais, um ao quadrado. Um ao quadrado é um, um vezes um é um, certo? Então, vamos retirar o parênteses agora. Sem pressa, mais. Então, mais com mais dá mais, certo? Quatro, mais um. Quanto é dessas codinhas? Seis, mais quatro, dez, mais quatro, quatorze, mais um, quinze. Tranquilo. Nesse exemplo, nós temos aqui, cinquenta, dividido por cinco, vezes dois. Bom, nesse caso aqui, nós temos uma mistura de divisão e multiplicação. Qual fazer primeiro? Então, aqui tem uma espécie de regrinha extra, né? Que você obedece sempre da esquerda para a direita, nesse sentido. Então, primeiro fazemos aqui a divisão, depois a multiplicação. Cinquenta dividido por cinco, dez. Vezes dois. Então, resposta final, dez vezes dois, vinte. Não esqueça, sempre da esquerda para a direita. Se você fizesse o contrário, daria errado. Porque, olha, cinco vezes dois, dez, né? E cinquenta dividido por dez, dá cinco. Totalmente diferente. Atentar para esse detalhe, ok? Nesse exemplo aqui, embora seja mais extenso, Mas, obedecendo essas regrinhas aqui, Primeiro grupo, segundo grupo, não há como errar. Tranquilo. Aqui nós temos, abre o colchete, abre o parênteses, Dois, oito, mais três vezes dois, Fecha parênteses, dividido por oito, Mais cinco vezes três, Fecha colchete, dividido por seis. Então, como começar? Então, o parênteses diz apenas onde você vai começar. Vamos começar por aqui, pelo parênteses. Tranquilo. Então, aqui dentro nós temos o quê? Uma multiplicação e soma. O que é que diz a regra? Primeiro, a multiplicação. Então, dezoito, mais três vezes dois, seis. Fecha, repete tudo. Primeiro, eliminar os parênteses. É a regra. A regra é para ser obedecida, não é verdade? Dividido por seis, que é igual. Vamos aqui. Dezoito, mais seis, vinte e quatro. Dividido por oito, mais cinco, Vezes três, fecha, seis. Bom, aqui nós temos divisão, soma, multiplicação. Então, primeiro o quê? Divisão, depois, multiplicação. E por último, soma. Veja, repare que aqui nós temos o colchete, Mas é a mesma coisa do parênteses. Ele só, muda só na forma, Mas é a mesma coisa de operar. Então, Vinte e quatro, dividido por oito, Dá três. Mais, Cinco, vezes, Três, Quinze. Fecha, colchete. Seis, Então, finalmente, Nós temos aqui, Três, Mais, Quinze. Dá quanto? Dezoito. Retiro, Colchete. Dividido por seis. Então, Dezoito, Dividido por seis, Resposta final, Três. Ponto. Então, pessoal, Pratique esse exercício, Resolva, As atividades que foi dada, Ok? Então, Bons estudos, Um abraço, E até a próxima. Bons estudos. Bons estudos, Obrigado.